Vamos prosseguindo com a série de O Sabotador, e chegamos agora no Ato 1, Matadouro, um Contre Luke no andar de cima. Cigarrinho pegando, cheio de instrumento. Cês viram que tinha um negócio pra espiar aqui ó, o cara é malandro ó, pra espiar as mulheres aqui ó, ah não sei se eu não vou conseguir fechar agora aqui. Aí ó, negócio aqui ó. Onde é que é a subida disso? O que é que tem aqui embaixo? Pô, eu não vou agora, depois eu venho aqui. O negócio é cheio de parte secreta. É aqui. João! Eu acredito que você me mandou uma bebida. Mas é claro, meu amigo. Então, você viu aquela explosão? Magnifique! Você nunca viu alguma coisa como isso? Só uma vez, mas foi muito tempo atrás. Bem, nós estamos apenas começando, meu amigo. Você tem um talento para destruição, João. Eu acredito que nós temos encontrado seu verdadeiro nome. João! Oh, por favor, me desculpe, Sr. Godin. Eu não sabia que você estava acostumado. Nós apenas conversamos. É uma honra de te conhecer, senhor. Por favor. Me chamar de Luque. Sim, eu lio todos os seus livros. Eu não acho que você está aqui para discutir literatura. Você ouviu sobre a explosão no depósito de combustível? Oi, um pouco de negócio. Alguém deve ter se preocupado com uma cigareira. Os nazis estão na fuga. Eles foram arrestando os inimigos. João! Eles levaram Vitória. Onde? La Villette. A cidade de Slaughterhouse. Os policiais vão ser roubados. Nós devemos fazer algo. Não há volta de volta agora. Para um pedaço? Para um pedaço? Para um pedaço. É, vamos ter que resgatar. Acho que tem descida por aqui também. O medidor de suspeita é o círculo em volta do minimapa. Isso indica a suspeita de que os nazistas estão na área de Senn. Sob o minimapa é o indicador de visibilidade se um nazista pode ver Senn isto ficará ligado. Certo. Certos comportamentos atraem a atenção dos nazistas e aumentam sua suspeita. Comportamento suspeito ali ó. Plantando explosivo, escalando e com armas na mão. Quando o nazista vê Senn atuando suspeitamente o medidor de suspeita fica amarelo e começa a encher. Se Senn para o comportamento suspeito ou fica fora de vista o medidor de suspeita vai ficar branco e vai começar a diminuir. Alarme ó. Ah, isso aqui tudo o cara já sabe. Eu vou cair fora. O cara veio dar um negócio ali pra ele, vou pegar esse carro, vamos lá, levar o Luke para o canal. Essa parte aqui tá liberada, ó galera. Aqui, ó. Aqui, ó, mapa completo, ó. Bom, aquele depósito que a gente explodiu, ó, ele liberou essa área aqui, ó. Agora essas outras partes aqui da França, ó. Engraçado, o centro aqui parece que é a parte deserta. Nem sabia que tinha Chinatown em Paris também. Bom, aqui, então, são todos os bairros, acho que cada bairro tem uma influência nazista. Alguma coisa pra destruir, pra liberar. Aqui em cima, deve ser a parte do campo, né. Aqui eles controlam, ó. Mas aqui acho que tá liberado também. Bom, a gente vai ter que ir pra La Villette. Aquele bairro de lá. Vamos embora. Esse cara tá boidão aqui. Tinha que ter dobrado ali pra ter atenção nele e a rua. Esses carros aqui não dobram muito bem. Cara, como tem barbeiro aqui, mano. Ó o avião aí, ó. Bom, aqui já vai ficar pra ter branco. Bom, aqui já vai ficar pra ter branco. Bom, aqui já vai ficar pra ter branco. Bom, eu quero dizer que seu amigo não tem muito tempo. La Villette está na lista de targets britânicos. Pelo amoroso, nós precisamos sair da Vitória. Bombardeiros, ó. Bombardeando... Instalações ali mais. Seguir evi dada! Vem a espação! Volta a espação! Estamos em uma pública! Uau, não podes! Bem, essa área aqui está em alerta na esquerda. Vamos ver o que a gente vai fazer agora aqui vamos ter que matar o sentinela alemão e roubar o uniforme dele, para adquirir o uniforme mate um nazista mano a mano ou com morte silenciosa nota matando um nazista com balas ou explosivos vai arruinar seu uniforme tornando inutilizável faz sentido né quando ninguém estiver olhando mantém a F1 para colocar o uniforme do nazista morto um disfarce permite que Sam entre em áreas restritas e carregue uma arma sem chamar atenção o círculo pontilhado ao redor de Sam no minimap é o círculo do disfarce qualquer nazista dentro desse círculo ficará desconfiado do disfarce então não posso chegar muito perto que barulho foi esse eu tenho tempo aí mano será que ele vai descer aqui? não outro lá pescando lá o círculo virixe o crutch não é um ótimo fit, mas vai ter que fazer eu entendi isso aqui cara você ainda pode matar-se reiteramente quando estiver disfarçado ele não tá se agachando cara ah ele caminha assim ó ele não se esgueira relógio de ouro contrabando uma situação pode ter que fazer vacia assim um bem só é há as no estão brasil uma quando corre, aumenta mais ainda o círculo, como é que eu vou passar ali vei? Ah tá foda isso aqui, talvez por aqui Ah que merda hein mano Tem que ver como é que eu entro nesse lugar Aqui Tem que pegar a chave do guarda O velho tá sem paciência aqui já Nossa tem até um padre ali cara Tomou um tiro Vamos pro porão que Esses bombardeiros britânicos estão chegando Ah vai aqui Olha lá hein Tem que derrubar aquele dirigível nazista lá As ações de Sun inspiram o povo desta região a lutar contra os nazistas Esta mudança indicada pela restauração da cor naquela região Olha só que legal A resistência mais forte e mais ativa em áreas em que a cor foi restaurada Então é isso ó Além de liberar o local Se torna mais forte a resistência né Este é o quartel general da resistência no distrito leste de Paris E Sam pode adquirir armas e falar com outros membros da resistência aqui Beleza Tem até um quadro aqui ó Esse lugar parece que se encaixar em muitos niveis O... 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 O que aconteceu? Eu estive se sentindo quando eu deveria ter dormido Talvez você deveria ficar escrevendo livros? O que é ruim? A wound é fílse Ele precisa de antibióticos Eu vou encontrar um chemista O antibióticos O que é que são? O que é isso? Então eu vou ir e cháver as pessoas Tem um melhor caminho Você vê aquele homem que está lá? O que é que grita como um gato com um cabelo de arroz? Ele é chamado Santos Eu vi ele na Bell Ele é um mercador Ele pode conseguir o que precisamos Eu irei fazer um chat com ele Tá aqui Tirei Tirei Você é aquele chamado Santos Quem está perguntando? Aquele que parou essas pessoas De decorar essa cúpula com seu cabelo Agora você vai me fazer um favor? Claro que sim O que eu posso fazer para você? Meu amigo Antibióticos O que é重ado eu entendo, eu posso te dar o que você quer, mas não vai ser caro o mercado negro é um sistema de barriga, você vai precisar de algo para vender para a medicina como o que? contraband, o que mais? eu vendi uma barriga de champanhe para um oficador alemão, traga a barriga para mim é custa essa pequena fortuna, para as pessoas certas bateram com a garrafa vamos lá buscar essa garrafa de champanhe então, para a gente conseguir os medicamentos vamos ver aqui o mapa é, está liberado aqui o local também, o La Villette esse aqui é o quartel general daquele bar, o de Montmartre aqui eu não sei se tem quartel general nesse bairro aqui é de La Villette não sei se é todos os bairros que tem quartel general da resistência vamos lá encontrar essa garrafa vamos lá encontrar essa garrafa agora estamos falando vou ficar com essa MP-32 MP-40 peguei granadas no chão vou roubar esse carro aqui o nome desse carro é Pegasus o nome desse carro é Pegasus os caras param no meio da rua os caras param no meio da rua vou entrar com um carro aqui uuuh a farra pegando vai lá olha a garrafa olha a garrafa que lugar para estacionar hein mano serra é louco olha essa bomba aqui putz Vou pegar o uniforme nazista de novo. Beleza. Oficiais da Gestapo são treinados para detectar agentes, maldito Gestapo. . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Disfarçados. Tem que ver como é que eu vou entrar naquele lugar lá. Vamos lá. Vou ter que escalar. Vamos lá. Parece que não dá. Aqui lá de certo dá para destruir depois. Acho que não dá para destruir ainda no jogo. Aqui parece que está de boa. Vai embora, vai embora. Vamos lá. Cara, que loucura, hein? Vamos lá. 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 Caralho, esse aqui vai ser foda. Alguém me viu ali. Vamos lá. 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 VIDA, aqui. O que? Es que está acontecendo o olhar da minhaya. A ver. Nós, sabe. A ver. Você está... Qual é? Es que nos proteja. Eis. acabei com esses merda olha ali onde é que tem uma esconderijo todos esses pontos verdes que tá no minimap é o do esconderijo aquela hora eu tava num esconderijo certo só que eu tinha que ter apertado o E pra me esconder era tipo uma vitrine de roupa ali né pronto a cara física desse jogo é muito boa cara olha ali cara ainda me machuquei um pouco mas pô aquela corda ali me salvou mano eu não queria ter dado aquele pulo de doido ali né mas tudo bem não sei xaropear muito na minha volta e eu dar uma bala na cara dele ali olha aqui cigarete beach tinha estacionado o carro aqui será que ele tá aqui ainda? tá aqui o carro não tem som de ré é uma bugou isso aqui ó bugou o som do carro parece ó pô aí tu me quebra hein mano curva de doido esse cara tá fazendo aqui meu não sei porque que não tá dando som do carro ah muito bem 1922 o primeiro lucky for us that german major didn't have a chance to open it hein? você tem as coisas? eu tenho o que você pediu aqui eles dizem que santos é como o serviço de postura sempre confiável uh-huh cheers oh momento irishman você está fora de um trabalho não? eu poderia ter trabalhado para um homem com seus talentos desculpa eu estou em férias então eu poderia ter algo mais que te interessasse quando você terminou aqui come me meu lugar está bem ao lado da rua leve os remédios para Luke que espécie de trabalho será que aquele negociante vai ter a doença se tornou infectada eu vou permanecer até que ele esteja nos pés você não pode permanecer aqui vamos lá eu vou levar você para o bairro não você não vai Veronique eu estou apenas procurando por você é tudo a forma que você procurou por Jules isso não será necessário gratidão é foda hein missão completa bom agora parece que tem duas missões tem que escolher uma eu acho aqui tem um ponto de exclamação não sei o que que é isso aqui tem algumas coisas ainda que vão sendo destravada no jogo no decorrer aí do game a gente vai descobrindo bom galera eu vou encerrando aqui a parte 3 aí da série de O Sabotador e na próxima parte continuamos com a nossa série até mais